Fala aí galera, beleza? É só que sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, essa vez eu estou trazendo aqui um mod Que está em 80% pronto aí Pra 0.12 vai ser um mod muito épico Tá ligado, boa creators Acho que o Resident fez a série lá do Resident, não é pá? É, só que pro Pocket Edit Vocês podem ver imagens aqui, ó Elefante, cabelo Peixes, aquários, mano Tá muito louco, velho São Paulinos Leões Olha, são tigres Que épico, mano Zebra Nossa Tem como domar a zebra, velho Mano, o aquário ficou muito louco, velho Sem querer zoar Olha cavalos Não adicionou na 0.12, mas com esse mod vai vir Cavalos coloridos Tá meio bugado, só que tá 80% mod, né? Peixes Nossa galera, esse é aquele peixe lá Que ele incha, ele te dá dano Que tipo tem uma parte de espinho Aquele normal e aquele incha Que da hora É Avestruz Não sei que negócio é isso Perfuso nome Olha, tem como contar no avestruz, velho Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Quando esse mod sair Eu já vou deixar aqui na descrição Se você quiser ver essas imagens Você procura lá no Twitter Esse é o criador do mod, né? Arroba Valeu, falou e até a próxima Fui